O presidente do Irã, que disse que os Estados Unidos incentivam assassinatos e ações brutais contra o povo palestino, inclusive, Ibrahim Raisi, disse que não há qualquer interesse em minimizar as baixas civis na faixa de Gaza, algo que qualificou de genocídio e infanticídio praticados por Tel Aviv e Washington. Então, eu até queria trazer declarações duras de vários outros presidentes de países árabes, mas eles não estão dando. Então, o Irã continua na linha de frente do país que mais defende a causa do povo palestino. Então, ele fez essa declaração aí absolutamente contundente e eu trarei sempre que houver esses destaques nesses jornais, portais iranianos que eu frequento todos os dias. Recomendo que vocês frequentem SpanTV em espanhol e PressTV em inglês. Eles são muito, muito completos.